Salve, salve galera, aqui quem fala é o Coruja Suave mais hypada do YouTube Pra trazer pra vocês hoje aqui um tutorial de construção no Fortnite E você vai falar, a Coruja já se construiu, meu Deus do céu, que tutorial é esse? Meu querido, algumas pessoas me pediram pelo Twitter General Nerd, meu queridíssimo amigo, achou interessante e também apoiou a ideia Na verdade, acho que foi ele que começou essa ideia de construir a galera pra sua causa Mas vamos lá, isso não importa, o que importa é que eu vim aqui te ajudar a melhorar um pouco a sua construção Eu quando comecei a jogar, eu era uma batata construindo Agora eu talvez seja, não sei, um pedaço de bife bem passado, alguma coisa assim Eu tô melhorzinho construindo e eu quero te passar como eu fiz pra melhorar na construção do Fortnite, beleza? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal E se você tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, comentários aqui do vídeo Porque você tira a sua dúvida e de repente a sua dúvida é de outro amiguinho E aí a gente se ajuda, beleza? Então agora parte, eu aprendi a construir mais rápido, vem comigo! Aqui na telinha de introdução você já pode ver que nós temos o Salve o Mundo e o Battle Royale Que é o 100 jogadores e aí só sobrevive um E Salve o Mundo é tipo que o modo campanha, que você vai desenvolvendo seus personagens, a sua base, as suas armas É muito complexo, tá? Muito, muito, muito mesmo Só que se você tiver o Salve o Mundo, vai facilitar bastante pra você treinar, meu querido Eu vou mostrar pra você como eu fiz e aí talvez facilite pra você aí um pouco Se você não tiver o Salve o Mundo, você vai pelo Battle Royale e eu já mostro pra você como você vai fazer no Battle Royale Então primeiro, vamos aqui no Salve o Mundo Entramos no Salve o Mundo de Fortnite, onde você vai poder treinar a sua construção de maneira fácil e despreocupada, meu cara Como nós vamos fazer aqui? Vai levar um tempinho, obviamente, porque você também vai precisar farmar Não tem um modo dentro do Fortnite que você já vem com 99 de todos os materiais Então vamos lá, basicamente você vai farmar aqui enquanto você vai farmando E aí você já pode pegar um pouquinho de material e depois treinar a construção Eu vou dar uma acelerada aqui pra facilitar a nossa vida, beleza? Então vamos lá Então vamos lá, meus queridos, consegui pegar o material aqui Coisa rápida, não demorou muito E aí agora como que a gente vai fazer? Basicamente, você primeiro tem que ir lá nas suas configurações e conferir se a sua construção turbo está ligada Tá ligado? Beleza E aí como você vai fazer? Você vai, primeiro tem que ver também se suas hotkeys estão boas Aqui no caso eu uso o quê? O botão 5 e 4 do mouse, né? Eu tô pra trocar o botão 4 pra botar no V, mas eu ainda não fiz isso O ideal é que você consiga colocar suas construções num botão que você vai usar no jogo, né? No Battle Royale ou pra sempre Pra você só fazer a sua cabeça fixar aqui na construção E aí vamos lá então, como você vai fazer, ó Com o turbo ligado, você gira, ele já constrói Você põe o chão e aí você vai fazendo a construção em volta de você aqui, ó Você pula, põe, gira E aí você vai fazendo toda essa construção Pra você poder aquecer aí a sua cabeça Pra ela conseguir entender o que você tá querendo fazer E é isso aqui, cara, é repetição Você vai fazer isso aqui o tempo inteiro, sabe? Tipo, até a sua cabeça gravar que você tá fazendo isso aqui por osmose, sabe? Quando você faz um negócio que você já nem sente Então, é basicamente isso aqui Você tem que lembrar também que outra coisa que você pode treinar é a trocação Porque quando você tá brigando com o seu adversário Ele vai fazer uma construção ou vai subir na sua E aí você vai ter que tentar fazer o seguinte aqui, ó Se você cair daqui, você morre Só que você tem que lembrar que você pode construir na sua própria estrutura E aí você põe o chão e pula Quando você pula, você pode ir botando o chão, ó E aí você vai descendo sem cair e perder muita vida, entendeu? Você pode fazer isso com a escada também, não tem muito problema E aí depois você pode fazer o processo ao contrário Imagina que isso aqui é do seu adversário E aí o que você faz? Você vai subir nela pra que você consiga pegar ele Caso ele é botchacar ali, você constrói um teto em cima de você Pra você poder se proteger E aí você vai pro outro lado, não tem problema O ideal é que você treine essa movimentação o máximo possível Pra você poder ficar com os seus atalhos e os cliques ali no time certo E conseguindo fazer isso de forma rápida Porque a velocidade é o que importa no Fortnite, beleza? Agora vamos para o modo Battle Royale E aí agora nós estamos no modo Battle Royale Que também dá pra você treinar a sua construção Como você vai fazer? Você vai apertar M aqui e você vai ver que tem duas áreas aqui Que são muito importantes pra esse treinamento que eu vou passar pra vocês O primeiro é o Bosque Lamurioso E o segundo é o Lama Sal Nebuloso Você vai escolher um dos dois lados pra cair Aqui no caso como o ônibus vai passar em cima do Lama Sal A gente vai pular lá em Bosque Lamurioso Você vai coletar várias árvores Claro que se cair alguém junto de você Você vai ter que eliminar antes Então pegue uma arma E aí depois você vai cair um desses dois bosques aqui, beleza? Então vamos lá para o nosso bosque Ali pegar algumas árvores E torcer pra não cair ninguém junto Se não cair ninguém junto É cara, é show Você vai conseguir treinar Então vamos lá Vou dar uma adiantada aqui Pra você não perder muito tempo Aqui vale um lembrete, tá? Cuidado pra não cair em cima das árvores Se você cair em cima de uma árvore dessa aqui Quando você descer Você vai tomar muito dano Então tome cuidado, ok? Lembrando que essas árvores aqui dão bastante madeira Isso vai facilitar bastante aqui o nosso treino Então vamos lá Primeiro você pega uma arminha aí pra dar um garante Pra você não passar um aperto aí Caso apareça alguém Geralmente cai gente ali naquele meinho Tá? Vamos dar uma olhada aqui Pra ver se alguém vai aparecer ali Se não aparecer Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz no Salve o Mundo Você vai coletar algumas árvores aqui A sua meta aqui não é ganhar, tá? Vai fechar longe Você vai morrer Você não vai conseguir fazer a play toda Não é o problema Esse aí é um problema secundário Que você vai tratar depois Aqui o nosso foco é só a construção Então nós vamos farmar bastante Eu quero pegar aí cerca de, sei lá 300 de madeira Acho que já dá Vamos lá Vou dar uma adiantada aqui E já volto a falar com vocês Então vamos lá Coletados os materiais A gente vai fazer basicamente a mesma coisa Só que aqui eu vou te falar outra coisa Que você pode tentar fazer Pra treinar a sua construção Você tem que simular as batalhas Imagina que aqui na frente Tem alguém atirando em você Qual é a primeira coisa que você faz Se você não sabe da onde tá vindo o tiro? Você vai, obviamente, construir em volta de você Pode tentar construir Até meio que desesperado mesmo inicialmente Igual eu fiz aqui, ó Não me importei de cair coisa aqui na frente E aí você faz um mini bunkerzinho pra você aqui Viu? Olha só aí, ó Vou te mostrar por fora Eu errei aqui nas duas construções Não tem problema Isso pode até funcionar depois pra alguma coisa Isso nunca é desperdiçado E aí depois que você faz isso aqui Você basicamente Vai procurar da onde tá vindo o seu adversário Se ele estiver vindo dali, ó E você estiver no meio do mapa Você vai fechar assim Porque sempre que você subir Pra você atirar no cara Você pode tomar das costas ou dos lados Então é interessante que você consiga fazer Essa movimentaçãozinha aqui, ó Pra você conseguir ver Da onde tá vindo o seu adversário Da onde ele está atirando, beleza? Então isso aqui é a primeira construção Que você tem que saber Quando você estiver avançando de uma área Que você tem certeza que ninguém está atrás de você Você só vai precisar fazer Duas paredes e uma rampa E aí você já consegue fazer a trocação, ok? Isso aqui é básico Você tem que saber fazer isso aqui rápido, tá? A gente tem um pouco de sorte Já sei fechar na gente Então a gente tá tranquilo Seguindo aqui Uma outra coisa que você precisa aprender A fazer rápido É construção dupla Sempre que você for subir num lugar Ou colocar um pulo Ou fazer algo que possa Ser destruído rapidamente Você tem que fazer Essa construção dupla aqui, ó Da mesma forma que eu falei No Salve o Mundo Você tem que usar o modo turbo Ó o meteoro ali Aquele meteoro que tá todo mundo falando E aí você tá em cima do morro De forma safe, tá vendo? Rapidamente você seguiu E aí até o cara destruir as duas Vamos dizer que alguém destrua Um dos lados, tá? Na hora que você estiver subindo E alguém destruir um dos lados Você não vai se desesperar, cara Você tá subindo aqui É muito difícil Você estar alto demais pra morrer Caso você na hora que caia Você coloca uma ponte embaixo Você vai tomar bem menos dano Porque você reduziu um pouco a sua queda Isso é bem importante pra você lembrar E aí basicamente Como eu mostrei lá no Salve o Mundo Caso você não tenha visto vale Você lá dar uma olhadinha Você também tem que treinar o Forte Alto Cara, o Forte Alto é muito importante Pra sua sobrevivência no jogo Por mais que ele seja fácil de destruir O Forte Alto vai te dar segurança E você também consegue fugir dele rapidamente Você vai conseguir fugir do Forte Alto Sem que você tome muito dano Tá? Você vai basicamente Ó, eu construí esse morro aqui Essa subidinha E aí agora você vai botar um desse E aí põe uma escada Basicamente assim Uma escada E aí você vai construir E em volta Coloca o chão Coloca uma escada Constrói em volta Sempre segurando o dedo E deixando que o jogo Faça o trabalho dele Ó, você não precisa Se preocupar É, acabou a madeira Não tem problema Mas tá vendo, ó Tamo alto Tamo safe E você ainda consegue trocar Aí o cara vai destruir Ali embaixo E você vai cair Você tem que rapidamente Abrir uma porta E sair Né? Só que é que como a gente tá sem material Não deu pra construir Você pode construir É, a, a O chão Na hora que você estiver caindo Ó, pra você diminuir A sua queda Isso é bem interessante de fazer Eu mostrei isso lá No começo do vídeo No Salve o Mundo também Você vai fazer isso aqui Várias e várias vezes Como você pode ver aqui, ó Eu fiquei aqui em torno De dois, três minutos E eu consegui fazer bastante coisa E treinar minha construção Depois que seus atalhos E a sua construção Estiver bem bacana E bem eficiente Você vai pra cima Dos adversários Pra fazer isso contra eles Esse treinamentozinho aqui Me ajudou muito A ter segurança Na hora de construir Se você foi preguiçoso E não voltou lá No Salve o Mundo Pra ver o que eu mostrei Lembre-se sempre De ir nas configurações Do seu jogo E ligar o modo turbo Na construção Se tiver desligado Isso vai ser um problema Porque você vai ter que clicar Toda vez que você for construir Isso pode te atrasar bastante É clicar e segurar Construir em volta Botar chão Botar rampa Construir em volta Botar chão Botar rampa E GG Você vai evoluir muito No joguinho Eu espero que esse guia Que te ajude um pouco A que você possa tentar Trabalhar aí A sua construção Lembre-se sempre De cair em bosque Lamorioso Ou lá Em lamaçal nebuloso Pra que você tenha Muita madeira Porque nesses dois pontos Tem árvore demais E geralmente Não cai muita gente Se não tiver uma missão Acontecendo por lá Beleza? Então eu espero que você tenha curtido Deixa o seu like Se inscreve no canal E comenta aqui embaixo O que você achou E até o próximo! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto